Fala galera, aqui quem? Fala Renata! E aqui é o Matheus! E hoje a gente vai jogar o que, Beatriz? Fortnite! Gente, hoje a gente vai começar com um... Não vou dizer um grupo ainda, porque não deu certo um grupo Fortniteano, mas a gente já vai começar com um amigo, hein? Um João, que vai nos auxiliar aqui, que é muito bem treinado, hein? Quero só ver, hein? Hoje vai ser bom! Bora lá, Maria! Bora lá, João! Bora ganhar, galera! Eita! Eu tô com o meu violão aqui! E o que é isso? Eu tô com uma colher! Que loucura é essa? Eu que coloquei! Nunca vi essa colher aqui! Parece de mim, pra tomar uma sopa! Ah! O João tá dizendo aqui que é pra tomar um cereal, gente! Pra mim, eu sou véia! É véia, parece! Fica falando sopa! Meu Deus! Meu Deus! Jesus amado! Sei lá! Diga aí, Bia! Deixa eu ver aqui! Pra onde a gente vai? Pera aí, deixa eu ver! O que é o meu filho? Que loucura é a nossa e rata! O que é a nossa e rata? Que tal a primeira aqui? Olha lá, que eu vou pra vocês forem! É a nossa e rata! É a nossa e rata! Eita! Ué? Gente, eu tô muito fina agora com essas asas. Que loucura. O João tá dizendo que o cubo dele tá voando aqui, minha gente. O que que tá acontecendo? Que loucura é essa? Ele disse que tem um cubo malvado aqui. Ixi, Maria. Vou descobrir o que que tá acontecendo. Vou investigar, hein? Eu estou voando, João. O João tá falando que é culpa dos aliens. Minha gente, tem que melhorar. Eu e Beatriz vamos treinar mais pra entender que negócio é esse. João é a lagartixa, é? Sim. É sim. O que que é isso? Já encontrei uma arma. Peguei. Gente, que moral é essa que a pessoa fica com uma colher na mão aqui, minha gente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não é. Vamos atrás de arma. Vamos atrás de arma. Eu já peguei uma. Os meninos vão olhar pra minha cara e ver se é a colher. Eu achei uma arma. Acho que é arma. É uma arma, é uma arma verde. Eita. Duas. Vamos lá, vem aqui. Eu achei uma arma também. Já achei outra. Vem. Pensei que era um tiro, mas não era não. Isso daqui perto, mas não vai dar. Vamos atrás. Dois mil anos depois. O João tá dizendo aqui que tem como pegar os peixinhos. Parece os peixinhos do... Eu não sei. Eu não sei, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A tentação de vocês que deu certo agora, hein? Eita! Eu não sei. 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 É. É bom demais. Inclusive, galera. É engraçado. Inclusive, galera, quem nunca assistiu, vai lá. Vai lá assistir. Temos dois vídeos já. É. É. É um fijo. Super legais. Mas é clara. Gente, eu tô querendo aventura É bom demais Bora se aventurar, galera É mesmo, é? João, ele não pode ver uma Encontrei É, esqueci Uma pedra na frente dele Não pode ver uma pedra Vai ser Os dedos dele já tá tudo doendo Mas ele vai lá e pega as pedras Tudo de novo Vem, mamãe Tô brincando, tô tirando onda, João Porque tem que tirar onda aqui Cadê? Menino, olha pra isso A pessoa não sabe Basta apertar X Obrigada Eu só não soube Contra lá e nessas coisas não Às vezes fica batendo Gente, que chique Eu tô muito fina aqui João Lagartixa Tá olhando aqui O despertador, o relógio Tá vendo? Com o tempo a gente vai chegar Não tem dancinha, minha gente O que é isso? O que é isso? Gente E é você que tá dirigindo, né? Sou Eu tô só Ai Eu sou chica Pati Minha atriz não me mata de vergonha Pelo amor de Deus Ai Misericórdia Cadê? Eu tô perdida Ah, já achei Garota mulher Pode ficar Pode ficar Tem esse avali aqui Peraí Tu já Achou uma galinha Meu Deus Não Ai meu Deus Peraí Sou eu Tá tendinho Sou eu Peraí Tem quantos meninos aqui Eu tô confusa Peraí Gente Gente Eu não vou esforçar Ai meu Deus É tua Bertrand Que tá Matando o povo aqui Não Ó Gente Olha pra onde o lagartixa O O João Pessoal Olha o nome O João Oi Minha atriz Eu também quero voar nesse negócio Como é que eu faço aqui Olha pra isso Você tem que apertar X Gente Que coisa chique Resolvido Tô vendo você Cadê? Eita Tem um Você passou aí Carro Tô indo Gente Que isso Conseguimos Minha gente Eu não sei o que aconteceu Mas deu tudo certo Pode jogar Peraí Peraí Eu sou a mãe da Beatriz Pode sair daqui Eu sou a mãe da Beatriz 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 Antes que a tempestade Chega de perto Eu sou a mãe da Beatriz Eu sou a mãe da Beatriz Eu não sei o que eu faço Eu tô atrás de você Carro Eu sou a mãe da Beatriz Que perigo Tá chovendo Pronto Chuva significa morte Morte na certa Minha intuição Tá mandando eu dar a volta Mas não sei pra onde eu vou É pra lá Bia Gente Tão morrendo Lagartixa Cadê você? Ah Tô vendo Gente Chega a fumar Tá comendo aqui Solta Na pessoa Vou te ajudar Vou desfalecer já Vou Eu morro Eu vou morrer também Gente Cadê? Eu não sei pra onde eu vou Tá certo? Acho que eu vou Tá mandando pra cá Gente Fumaça Vou morrer Fica o que? Tuta Beatriz Eu morrei Gente Eu morri Gente Eu morri Então gente Não foi dessa vez Né Bia? É Mas sabe Quem foi o culpado disso? Quem? Halloween Não foi a tempestade Foi o Halloween Porque a gente tá naquele sentimento De assombração De susto De terror Aí eu já fico pensando Né? Essa tempestade Vem na hora do Halloween E acabou com tudo Brincadeira Então o que que é pra fazer? O que que é pra gente fazer? Deixa o like Se inscreva no canal Ative seus sininhos De notificações E um Um beijo De coração Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau